Pra saída, 5 mil pessoas da Franca! Tivemos notícia agora há pouco, de quase um milhão e meio de brasileiros na Avenida Paulista! 200 mil brasileiros em Copacabana! Vamos juntos marchar pra salvar o Brasil! O Brasil precisa de nós! O Brasil precisa de vocês do Açaí Brasil! O Brasil precisa de todos nós! Vamos juntos! Vamos no Brasil verdadeiro, autêntico, cordial e pacífico! Pessoal da manrada, uma voa pro PT! Vamos fazer uma grande voa pro PT! Olha só! Em 1, 2, 3 nós começaremos um grande um ao PT! 1, 2, 3! Isso aí! Bora! Bora canalice generalizada! Dilma sem vergonha! Lula ladrão e Dilma sem vergonha! Uma salva de palmas!